Estamos aqui com essa serpente Aqui nós conhecemos ela como a cor em campo E também como a cobra de tabuleiro, certo? É uma serpente que possui um certo tipo de veneno Mas porém não chega a matar o ser humano, certo? E eu ia passando aqui, o pessoal estava aqui tentando tirar ela da sua calçada E certamente ela ia entrar dentro de casa, tá? Procurando algum tipo de abrigo E eu aqui estou fazendo a captura dela E vou soltar ela aqui no mato, certo? Vou devolver ela de volta à natureza Que é o local certo que ela deve estar É a natureza Ela está um pouco assustada Por conta dela estar em um ambiente urbano Então ela fica... Ela se sente um pouco ameaçada Mas porém é um animal que não traz tanto risco Possui veneno sim E ela morre com certeza Mas o cuidado que nós devemos ter com ela Ela jamais irá nos matar Hoje ela não possui as peças inoculadoras de veneno Como a cascavel e a jararaca, certo? Ela apenas possui dentes Está viva, 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 certo? Eu vou devolver ela aqui de volta à natureza Vou procurar um local seguro aqui para colocar ela Ele vai me acompanhar aqui, certo? Vai me acompanhar aqui Fazer a soltura dela Quero que ela aproxime aqui um pouco de a cama dela Ele está com um pouco de medo, mas... Porém não faz tanto medo assim não, olha só Dá para manusear ela tranquilo Está certo? É mais um registro para o canal Com essa serpente maravilhosa Mais um registro para o canal, certo? Olha só Aqui está ela, pessoal Ela é uma... Uma serpente que está ficando um risco Ela tem nada E essa cobra está ficando um risco, olha só Vou apontar vocês Olha só, ela não traz o risco que o ser humano acha que ela traz Ela pode dar uma mordida, pode, mas porém o veneno dela não traz tanto risco a nós seres humanos Ela já está se sentindo mais tranquila Tá? Vou devolver ela de volta à natureza com segurança Com certeza Certo? Vou pegar ela aqui, olha Ele vai me acompanhar, pode vir Vou pegar ela aqui dentro do mato, ela vai ficar aqui, né? Ela vai pedir sua vida aqui na natureza Vou fazer diferente Eu vou levar ela para soltar mais lá na frente Vou encerrar o vídeo aqui E lá na frente vou fazer outro vídeo fazendo a soltura dela É mais um trabalho realizado Irei fazer outro vídeo soltando ela num canto mais seguro ainda do que esse Pois aqui ainda está em área urbana, certo? Vou levar ela para soltar lá num canto mais seguro ainda Encerrando aqui mais esse trabalho maravilhoso Irei fazer em seguida um novo vídeo Soltando ela num canto mais seguro do que esse